Com a ajuda e a benção de Deus, declaro por aberta a vigésima primeira sessão ordinária da primeira sessão legislativa da sétima legislatura. Quero saudar o secretário Isolde, vice-presidente Aglades, meus colegas vereadores, funcionários desta casa e as demais pessoas que nos assistem em suas casas. Também desejo agradecer a presença da Corporação do Corpo dos Bombeiros, que estão se fazendo presente aqui nesta noite. Solicito para que todos fiquem em pé, em posição de sentido, acompanharem o custo do hino municipal de Arabutã. Estas matas que um dia se abriram, acolhendo o colomão alemã, o trabalho e a fé construíram uma história brotada do chão. Que saudamos, berço amado, oh querida Arabutã. Nos exemplos do passado, construímos amanhã. Nos exemplos do passado, construímos amanhã. O teu povo é feliz e trabalha, procurando na vida crescer. O progresso na terra se espalha, que nas mentes se amplia o saber. Que saudamos, berço amado, oh querida Arabutã. Nos exemplos do passado, construímos amanhã. Nos exemplos do passado, construímos amanhã. Toda benção que Deus te concede, seja a força do teu caminhar. A grandeza da vida, a grandeza da vida se mede, pelo sonho de ser e de amar. Que saudamos, berço amado, oh querida Arabutã. Nos exemplos do passado, nos exemplos do passado, construímos amanhã. Nos exemplos do passado, construímos amanhã. Solicito a secretária a leitura da sessão anterior. Ata número 20, 2017, sessão ordinária. Aos 28 dias do mês de junho de 2017, com início às 18 horas e 30 minutos, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, situada na Avenida Lauro Miller, número 249, segundo andar centro, realizou-se a vigésima sessão ordinária da primeira sessão legislativa da sétima legislatura. Tendo-se liberado o que segue, invocando a benção de Deus, o presidente da Câmara, vereador Gerson Artifon, declarou aberta a presente sessão. Saudou os componentes da mesa, vereadores, funcionários da Câmara, público presente e pessoas que acompanham a sessão em suas casas através da internet. O presidente solicitou à secretária a leitura da sessão anterior. A mesma foi aprovada. Passou-se então para a leitura do material que compõe o expediente. Terminada a matéria que compõe o expediente, o presidente passou a sessão para o pequeno expediente. Fez uso da tribuna, o vereador Silvio Sontag saudou a todos e parabenizou a Prefeitura Municipal pela reforma de três salas do Centro Administrativo que representavam alguns problemas, principalmente no assoalho, com relação à verba do deputado federal João Rodrigues, informou que já está disponível para a Prefeitura um valor de 150 mil reais para custeio na saúde, para pagamento de fisioterapias, exames e outros procedimentos. Sobre as associações de agricultores, o vereador relatou que a Prefeita Municipal teve uma reunião no dia de ontem e está em contato direto com essas associações para buscar sanar dificuldades, tanto para as associações quanto para a Prefeitura. O vereador Silvio Sontag parabenizou ainda os funcionários do setor de infraestrutura que estão se esforçando ao máximo, principalmente com relação a viabilizar acesso de propriedades que foram bastante danificadas em função das fortes chuvas que ocorreram nas últimas semanas. Em seguida, fez uso da tribuna ao vereador Felipe Pátslav, que saudou a todos, informou que na última semana a imprensa local divulgou o índice de governança municipal publicado pelo Conselho Federal de Administração neste ano, Sendo a primeira edição, relatou que esteve pesquisando sobre o que trata esse índice e informou que o mesmo avalia gastos de finanças públicas, qualidade da gestão e desempenho, onde foram avaliados 3.300 municípios do país, sendo que as melhores posições se encontram nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ressaltou que o município de Arabutã se destaca atingindo a centésima, 62ª posição no ranking nacional e 46ª no Estado. Isto informou que esteve comparando Arabutã com o município de Bombinhas, que culpa a 3ª posição a nível nacional e a 1ª colocação no Estado, onde os valores analisados não são muito distantes e, segundo o vereador, Arabutã irá melhorar muito nos próximos estudos, pois a maioria dos dados tem como base o ano de 2015, porém, alguns são de 2013 e algumas, inclusive, de 2010, sendo que no nosso município teve um crescimento considerável nos últimos anos. Não tendo mais pronunciamentos, o presidente passou a sessão para a ordem do dia. Aprovada a moção nº 04-2017, em nome dos vereadores da Câmara Municipal de Vereadores, de Arabutã, para que seja encaminhada o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Infraestrutura, Luiz Fernando Vampiro, para que, em regime de extrema urgência, promova a realização de estudos e alocação de recursos financeiros necessários para restauração completa com o recapiamento total da pista de enrolamento e construção de acostamentos e demais melhorias na rodovia SC 283, no trecho compreendido entre as cidades de Concórdia e Chapecó, trecho que encontra-se todo esburacado em precárias condições de tráfego e de trânsito, provocando prejuízos, danificando veículos de carga e de passeio e expondo aos usuários acidentes e risco de vida, e que sejam ainda feitas alterações no trevo que dá acesso à comunidade de linha Pelotas, interior do município de Arabutã, próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Itá, devido ao risco iminente de acidentes naquele local. Moção nº 03, 2017, em nome dos vereadores da Câmara Municipal de Arabutã, manifestando apoio e solicitando a aprovação do projeto de lei nº 071.5, 2015, de autoria do deputado estadual Dirceu Dresch, que estabelece limites para o plantio de árvores exóticas e outras árvores de grande porte, junto à redistribuição de energia elétrica e de outras providências. Colocado em discussão, fez uso da palavra o vereador Marcos Weimer e pediu apoio dos colegas para aprovação da moção em sua redação original. Colocado em votação a moção 03, 2017, foi aprovada pela totalidade dos senhores vereadores. Aprovado em segunda votação, redação final do projeto de lei complementar 13, de 17 de maio de 2017, que autoriza a transferência da concessão de incentivos econômicos à empresa vencedora do processo de citatório e de outras providências. Terminada a matéria da ordem de acessão, passou para o grande expediente. Fez uso da tribuna o vereador Marcos Weimer, saudou a todos e solicitou que seja retirado de pauta o projeto de lei nº 04, 2017, de sua autoria, pois em conversa com os colegas e pelo parecer jurídico, decidiu que seria melhor solicitar a retirada. Em seguida, fez uso da tribuna. O vereador Gerson Artifon saudou a todos e relatou que recebeu a visita do comandante da Polícia Militar de Arabutã, Aldair Dallacosta, juntamente com o policial de Unemar José de Vargas, que trouxeram informações não oficiais sobre a decisão de circulação de jurídicos no perímetro urbano da cidade. Os mesmos relataram que, em primeiro momento, o Tenente Coronel não irá repassar nada por escrito, mas que a polícia irá seguir a legislação, proibindo, assim, a circulação dos jurídicos na área urbana. Comentaram também que já foram autuados alguns proprietários de jurídicos. Explicou que os procedimentos feitos na primeira abordagem seriam o boletim de ocorrência, outros, onde o proprietário estaria assinando que está ciente da proibição. Já na segunda abordagem do mesmo proprietário será feito um termo circunstanciado, no qual será enviado para o juiz e o proprietário responderá processo. Também relataram que o Tenente Coronel virá até esta casa para repassar mais algumas informações. O vereador comentou ainda que, no último dia 23, participou da formatura do programa ProERD, dos alunos do quinto ano do Grupo Escolar Paulo Freire e de uma turma do Núcleo Educacional de Nova Estrela. Comentou que esta é a terceira edição realizada em nosso município. Parabenizou a Polícia Militar pela parceria com as escolas e agradeceu a presença do Tenente Coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas e sua equipe em especial, o policial Júnior Meca Barbosa, que foi o instrutor dos alunos no programa. Colocou que esta integração é muito importante e o município deve continuar com a conscientização das crianças para que digam não às drogas. Por isso, pediu para que seja enviado um ofício ao CRAS, solicitando que, dentro do possível, continue realizando palestras e conscientizando cada vez mais a população para erradicação das drogas. Colocado em votação, o envio do ofício foi aprovado pela totalidade, senhores vereadores. O vereador Gerson solicitou também o envio de um ofício ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Arabutã, parabenizando a corporação por, no dia 2 de julho, é comemorado o Dia do Bombeiro. Colocado em votação, o envio do ofício foi aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Em seguida, fez uso da tribuna. O vereador Felipe Patoslav saudou a todos e comentou que, na última semana, esteve participando de uma reunião da Uvesc em Florianópolis. Aproveitando a oportunidade, no dia 22, participou do primeiro TCE em debate, que foi realizado pelo Tribunal de Contas e tratou sobre as parcerias públicas-privadas e procedimentos e manifestações de interesse, tendo como participantes o Dr. Fernando Bernalha e Dr. Joel de Menezes, especialistas no tema, e a conselheira Maria Aparecida Aiko, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Comentou que, com a participação, foi possível sentir dos debatedores que em Santa Catarina existe pouca parceria pública-privada devido à falta de interesse e conhecimento da legislação. Comentou que muitas coisas no poder público não funcionam por isso. Precisa ter iniciativa privada e o debate foi com esse objetivo. Em seguida, comentou sobre sua visita à Escola de Educação Básica Rabutã, informou que a mesma apresenta vários problemas na estrutura física e está em situação de calamidade, parecendo mais um presídio do que uma escola. Relatou que, durante o governo de Luiz Henrique, foi construído o ginásio e feito uma reforma, mas, depois da saída deste governo, não existiu mais nenhuma obra na escola. Em conversa com o diretor e o presidente da PP, os mesmos relataram casos em que a professora chegou na sala de aula e os alunos estavam com o guarda-chuva aberto devido às goteiras. Convidou os colegas vereadores a visitar a escola e pediu para que seja montada uma comissão, pois o assunto precisa ser levado em mãos a Florianópolis para o secretário de Educação e ao governador, sendo que o vice-governador também tem olhado com bons olhos o nosso município, pois também é cidadão arabutanense e, certamente, irá se comover com a situação. Comentou que há relatos de que a estrutura é uma das piores da região com goteiras, paredes descascadas e pisos soltando. A situação está caótica e é preciso intervir junto ao governo do Estado. O presidente Gerson comentou que esta casa irá tomar a iniciativa de formar a comissão e tentar resolver o problema. Em seguida, fez uso da tribuna o vereador Silvio Sontag, saudou a todos e comentou que é vendedor ambulante junto com o senhor Adilio Beckmann. Relatou que, ao vender seus produtos no município de Lindóia do Sul, tiveram que pagar uma taxa de R$ 130 por dia de venda, enquanto que em Arrabutã é cobrado em torno de R$ 10. Portanto, acredita que a prefeitura de Arrabutã está perdendo, pois o valor é baixo e acaba prejudicando o comércio local. Diante disso, solicitou o envio de um ofício para a prefeita Liane Kapschmidt e ao responsável pelo setor de tributo, o senhor Marcelo Morche, para que estudem a possibilidade de aumentar esses valores. Colocado em discussão o envio do ofício, fez uso da palavra o vereador Filipe e comentou que a colocação do colega é muito importante e o assunto já foi discutido na legislatura passada por cobrança do CDL. Relatou que vem muitos vendedores de fora do município pelo baixo custo da taxa, prejudicando assim o andamento do comércio local. Colocado em votação o envio do ofício, foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. O vereador Silvio disse ainda que gostaria que os colegas vereadores pensassem na possibilidade dessa casa futuramente construir uma sede própria, pois o dinheiro pago em aluguel é alto. Não tendo mais pronunciamentos, a presente sessão foi encerada, o presidente convidou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária dia 5 de julho, com início às 18 horas e 30 minutos no mesmo local. Esta ata está em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. O vereador estiver a favor, permaneça como está. Está aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Solicito a secretária a leitura do material que acompanha o expediente. Da Prefeitura Municipal de Arabutã, mensagem número 25, 2017, projeto de lei ordinário número 13, 2017, que abre crédito suplementar adicional por conta de anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 80 mil no orçamento do município de Arabutã e das outras providências. Justificativa. Submetemos à apreciação da Igreja Casa Legislativa o presente projeto de lei, visando realizar remanejamento no orçamento vigente para realizar pequenas obras de infraestrutura. Então, número um, aplicação em construção predial, educacional, infantil, pré-escola, construção da cerca e calçadas na Escola Paulo Freire. Segundo, obras de pavimentação, infraestrutura urbana, mobilidade e pavimentação das cabeceiras da ponte que dá acesso ao bairro Nicolau Petri. Três, obras de proteção e estabilização de margens de rios, concretagem da cabeceira da ponte, da rua, da delegacia. Quarto, aquisição de mobiliário e equipamentos no esporte, aquisição de materiais para via vitalização da quadra de esportes em frente ao espaço público. Municipal. Desta forma, solicitamos o empenho para aprovação da presente proposição. Quem assina é a Prefeita Municipal Iane Kapschmidt. Da Prefeitura Municipal de Arabutã também. Mensagem número 26, 2017. Projeto de lei complementar número 15, 2017, que autoriza o Poder Executivo, em caráter excepcional, a conceder parcelamento de débitos decorrentes de pagamentos, indivíduos decorrentes de atos de pessoal recisório e de outras providências. Justificativa. O cálculo das rescisões de alguns servidores durante o ano 2016 apresentou inconsistência. Foi constatado que o sistema de informática realizou em duplicidade o cálculo do valor das férias e, por consequência, os valores foram creditados mediante transferência bancária eletrônica nas contas pessoais cadastradas, considerando ter sido evento atípico e que muitos daqueles que receberam as verbas recisórias indivíduas apresentam dificuldade em ressarcir o erário municipal em parcela única. A dívida. O setor de recursos humanos do município encontra-se à disposição para prestar esclarecimentos que se fizerem necessários e sanar as dúvidas decorrentes. Dessa forma, solicitamos o empenho para aprovação da presente proposição. Quem assina é a Prefeita Municipal Yannickap Schmidt. Da Prefeitura Municipal de Arabutã também, mensagem número 27 de 2017, projeto de lei complementar número 16 de 2017, que altera o anexo quinto da lei complementar número 158 de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração para os servidores públicos do município de Arabutã, refoga a lei e da outras providências. Justificativa. Apresentamos o presente projeto de lei visando obter autorização legislativa para alterar a forma de pagamento de adicional por serviços técnicos. A proposta apresentada separa comissão de licitações e pregões das comissões especiais. Os valores foram alterados para as comissões especiais, uma vez que se trata de atividades extremamente desgastantes e o município vem encontrando dificuldades para compor as comissões necessárias para os procedimentos. Desta forma, solicitamos o empenho para aprovação da presente proposição. Quem assina é a Prefeita Municipal Yannickap Schmidt. A Prefeitura Municipal também, mensagem número 28 de 2017, projeto de lei complementar número 17 de 2017, que autoriza alienar bens móveis pertencentes ao município e das outras providências. Justificativa. Apresentamos o presente projeto de lei visando obter autorização legislativa para alienar bens inservíveis ao município, sendo a maior parte deles materiais com caráter de sucata. Desta forma, solicitamos o empenho para aprovação da presente proposição. Quem assina é a Prefeita Municipal Yannickap Schmidt. Da Celesc Distribuições S.A., ofício número 139 de 2017, em atenção ao ofício acima, o qual solicita informações referentes às interrupções no fornecimento de energia elétrica na Comunidade Linha Iracema. Informamos o que segue. Nos últimos dias do mês de maio e início de junho, especialmente no dia 8 do 6, no início da manhã, um temporal com fortes ventos provocou muitos danos no sistema elétrico da Celesc. Os 17 municípios atendidos pela Agência Regional de Concórdia foram atingidos. Trabalhamos com 20 equipes leves, somando 40 colaboradores em campo e mais 4 equipes pesadas de empresas terceirizadas, 30 empregados, num total de 70 colaboradores. Os serviços de recuperação do sistema elétrico foram executados durante os dias 8, 9 e parte do dia 10 do 6. Os principais problemas que contribuíram na interrupção do fornecimento de energia foram árvores sobre a rede, principalmente de reflorestamentos e eucaliptos, cabos partidos, postes danificados e transformadores queimados. A demora no atendimento resultou do grande número de ocorrência e das dificuldades do deslocamento devido aos locais de difícil acesso. A CELESC agradece as prefeituras e particulares que disponibilizaram máquinas como tratores e retroescavadeiras para possibilitar o acesso de algumas ocorrências. Sente de que todos os esforços são feitos no sentido de recuperar o sistema elétrico o mais rápido possível e com segurança para a utilização da população em geral. Apresentamos nossas escusas pelos transtornos causados, reiterando a disposição permanente de prestar um bom atendimento. Assina, atenciosamente, Carlos Rigoni, chefe da Agência Regional de Concórdia. Então, um convite a arraiar da Escola de Educação Infantil e Cresce Municipal, dia 8 de julho, local Ginásio Morgana Drum, no bairro Nicolau Petri, início das apresentações, 10h e 30h, ou meio-dia, será servido risoto no tacho no valor de R$ 15,00, infantil de 8 a 12 anos, R$ 8,00, e contamos com a sua presença. Participe. da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ofício número 0375-2017, cumpre-me acusar o recebimento da moção número 02-2017, manifestando apoio à PEC número 003-2017, que dá nova redação ao artigo 120b, adiciona os incisos 4º e 5º, modifica o artigo 122, o inciso 1º, inciso 3º e o inciso 2º, e informa que sua mensagem foi levada ao conhecimento dos senhores deputados na sessão plenária do dia 27 de junho de 2017, e posteriormente anexada à referida proposta de emenda à Constituição. Quem assina atenciosamente é o deputado Silvio Drevec, presidente. do município de Arabutã, da direção de esporte, a Prefeitura Municipal de Arabutã, através da direção de esportes, está convidando as senhoras e senhores vereadores a participar da final do Campeonato Municipal de Bocha-Rafavola de Arabutã 2017, Taça Viveiro Flores, Concórdia, Série Ouro, que acontecerá no dia 7 de julho de 2017, sexta-feira, na Comunidade Linha Pelotas, com a seguinte programação, 19 Horas Pelotas A versus GE. Após a partida, será realizada a entrega de premiações às equipes e servido um aperitivo aos participantes. Quem assina atenciosamente é Márcio Leandro Licamaia, diretor de esportes. da Prefeitura Municipal de Arabutã também, ofício número 163, 2017, assunto envio de legislação. Encaminhamos anexo cópia das seguintes legislações municipais. Então, da 2050 até a 2081, os decretos. As leis, então, da 887 até a 896. E da Lei Complementares 189 a 192. Quem assina atenciosamente é a Diretora de Administração e Fazenda, Gláucia Putras. Não havendo mais material de expediente, passo a sessão para o pequeno expediente. Está livre a palavra para o vereador ou vereadora que queira se pronunciar por até cinco minutos. Com a palavra o vereador Silvio. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, senhor Gerson, vice-presidente senhora Gladys, secretária Isolde, colegas vereadores, vereadora, servidores dessa casa. De modo especial, o Corpo de Bombeiros, que se acha presente aqui em nome do comandante senhor Amélio. Cumprimentar a todos. O Valdírio, sua esposa, Marcelo. E as pessoas que nos assistem em seus lares. Apenas para informar aos dos colegas vereadores, alguns trabalhos e atividades que a Prefeitura Municipal vem desenvolvendo. E algumas explicações. Então, primeiramente, sobre o farmacêutico que foi aprovado nessa casa, algumas semanas, a contratação de mais um farmacêutico. A prefeita já chamou a quarta pessoa do concurso e parece-me que ela também não vai aceitar. Então, sempre tem os trâmites legais, tem que esperar alguns dias. E, em função disso, a demora dessa contratação. Com relação às lombadas, está sendo solicitada junto ao DINFRA e ainda não há resposta. Todos nós sabemos que, nas SCs, é necessário que o DINFRA autorize. Então, não está sendo possível ainda a instalação dessas lombadas em função disso. Por outro lado, as lombadas que existem hoje, infelizmente, pelas leis, elas, de certa forma, estão desregulares em função da altura e da extensão da lombada. Ela tem que ter, no máximo, acho que 10 cm de altura e 3,70 m de comprimento. Então, a grande maioria das lombadas que nós temos na nossa região estão fora do padrão. Algumas ações do Poder Executivo. Reunião com associações de agricultores, já comentado na semana passada, ontem ocorreu mais uma. A compra de duas pipas, de 4 mililitros e de uma arrastão. Aconteceu uma reunião com os apicultores e ficou decidido, então, a aquisição de caixas de abelhas para incentivo a esses apicultores. visita e agendamento ao SESC para um evento no dia 11 de novembro, envolvendo toda a sociedade. Naquele dia acontecerão jogos, exposição, cinema. Serão convidadas as pessoas que trabalham com artesanato para exporem os seus trabalhos. Conferência da Assistência Social aconteceu hoje à tarde, e a prefeita pede que sejam parabenizadas as servidoras Regelene, a Sabrina e a Silvia pelo excelente trabalho prestado nesse setor. Trabalho interdisciplinar com a escola estadual, revitalizando a revitalização da casa da memória. Os objetos que lá serão expostos ou foram recolhidos há algum tempo, serão estudados com os alunos para que eles vejam de que época foi esse objeto e assim por diante. Aconteceu também a formação na área da saúde, com a psicóloga Tainara. Continua sendo feitos vários melhoramentos na malha viária do município, acessos às comunidades, acessos às propriedades, e uma boa notícia que a administração pública pretende, nas próximas semanas, licitar o trabalho de mais duas caçambas, uma vez que a infraestrutura talvez possa se ater então mais às gerais e alguns trabalhos então de acesso às propriedades e também aquilo que nós já comentamos com relação ao cascalho atrás das estribarias onde as vacas precisam acessar para ser tirado o leite, poderão ser feitas então por essas máquinas que serão licitadas. Trabalhos fortes em novos empreendimentos e aí queremos parabenizar alguns agricultores que estão investindo, alguns deles até vários milhões, Neuri Timan de Lajaro Quirino com dois aviários, Rudimar Potratz com seis aviários, o Nilsson Harkin em linha Rassema com um grande chiqueirão de porcos, também está tramitando, o Leidolf em Guaraipo também com dois aviários, o Herbin de linha São João também. Parabéns a esses agricultores pela coragem e pelos investimentos então prestados, a gente sabemos que o nosso município, como é praticamente e essencialmente agrícola, são pessoas dessas, essas pessoas que fazem o progresso do município como vem acontecendo nos últimos anos e nas últimas décadas. Desde segunda, a IPAG conta com uma funcionária 40 horas trabalhando na prefeitura, graças ao empenho do executivo para que haja um melhor atendimento aos nossos munícipes e também às cidades, que estão funcionando junto à prefeitura. Parabenizar ainda os idosos que no dia 1º de julho tiveram jogos aqui em Arabutã e algumas equipes, várias delas, se classificaram então para os jogos regionais que acontecerão em Itá. E já aproveitando o ensejo, para parabenizar também em nome da administração municipal, o belo e relevante serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros. Embora ainda não se pronunciaram, vão se pronunciar, mas a gente entende que, e a prefeita também solicitou que a gente repasse aqui os parabéns a vocês por esse belo serviço prestado à sociedade de Arabutã. Obrigado. Agradecer as palavras do vereador Silvio. Continua a palavra livre no pequeno expediente. Uma palavra do vereador Isolde. Cumprimentar o presidente Gerson, vice-presidente Gladys, colegas vereadores e vereadora, servidores desta casa, cumprimentar a incorporação do Corpo de Bombeiros aqui presentes, vice-presidente Marcelo, a Xana também faz parte do Corpo de Bombeiros, né? E também aqueles que estão nos escutando em seus lares. Então, presidente, eu venho à tribuna só para deixar um recado, que eu estou meio preocupada, conversei com um servidor e outro, sobre a questão do IPTU, que não está sendo muito procurado e o vencimento é o dia 10. mesmo quem paga em cota única, quem paga parcelado, ou quem precisa fazer o requerimento de ter algum desconto, alguma coisa nesse sentido, tudo é o dia 10 desse mês. Daí eu fico preocupada com isso, que se os senhores vereadores puderem estar conversando um pouco com os proprietários dos imóveis, para ele estar procurando, porque daqui a pouco é o vencimento e daí incorrem juros, né? Daí não consegue mais o desconto. E também, presidente, eu venho à tribuna para convidar e também pedir a colaboração dos colegas vereadores para um evento que será no dia 14. Então, eu só vou estar lendo um pouco para vocês entenderem melhor que seria das prefeituras do Vale da Produção, secretarias de Agricultura do município de Arabutã e Pumirim e Lindóia, que convidam todos para falar sobre o agronegócio que é a base econômica deste país. As parcerias são a sustentabilidade do agronegócio. Venha debater e conhecer um pouco mais sobre a lei 13.288.2016, que trata sobre o sistema de integração parceria. No dia 14 de julho, então, sexta-feira, horário às 14h, no Centro de Idosos de Pumirim, ao lado da Igreja Matriz. Então, essa lei das parcerias é de autoria do deputado Valdir Colato. Mas o convite vem assinado pelo diretor de Agricultura do município de Arabutã, Harry Vanderlei Petri, do secretário de Agricultura, Almir Segueto, de Ipumirim, e de Ítalo Zanelato, de Secretaria de Lindóia. Então, eu gostaria que os senhores vereadores e aos presentes e quem nos escuta em seus lares, para estar divulgando um pouco para participar desse debate. Talvez muitos vão se perguntar, mas e quem já assinou o contrato de parceria? Mas é para isso mesmo que é o debate que vai acontecer, para estar conversando sobre isso, que nossa região é toda a questão da economia do agronegócio em parceria, que é trabalhado. Então, é sempre bom o agricultor, nós, enquanto vereadores, termos claro como que está sendo trabalhado e como vai funcionar essa nova lei de parcerias. Obrigada. Agradecer as palavras do vereador Isolde. Continua a palavra livre. Também quero deixar registrado aqui nesta noite, que no dia 30, na parte da manhã, ocorreu a segunda sessão dos nossos vereadores mirins aqui na nossa casa. Agradecer a presença de todos que se fizeram presente. Com certeza serve de um apoio a esses novos vereadores para que continuem a sua jornada de trabalho também. Continua a palavra livre. Não havendo mais nada, mas vereador que queira se pronunciar, passa a sessão para a ordem do dia. Solicita a secretária a leitura do material que compõe. Não havendo material da ordem do dia, passo neste momento a sessão para a comissão geral. Convido para fazer uso da tribuna o vereador comandante Amélio Orenner. Então, só estendendo aqui, conforme a solicitação da nossa vereadora Gladys, através do envio do ofício para a corporação, foi passado o objetivo, então, da presença aqui da corporação, do comandante e demais membros que fazem parte dos nossos bombeiros aqui da nossa cidade, para fazer uma apresentação no relatório das atividades desenvolvidas, bem como as métodos, objetivos, dificuldades, funcionalidades da associação. Por favor, Amélio, pode fazer uso da palavra. Depois, na sequência, também a gente vai abrir para questionamento dos demais vereadores, a nossa vereadora Gladys, que foi também a vereadora que solicitou o ofício, também para fazer o seu pronunciamento. Bem, agradecendo o convite que nos foi formulado pelo presidente e vereadores desta casa. Eu também quero cumprimentar aqueles que nos assistem em seus lares e agradecendo o comparecimento dos meus comandados, que tiraram os seus minutos de folga, as suas horas de folga, o que comumente fazem. Para falar sobre os bombeiros, eu vou voltar um pouquinho ao tempo, mais propriamente em 1988, final daquele ano. Talvez alguém dos senhores ainda lembre, ocorreu um sinistro no nosso distrito, na época pertencente à Concórdia, e, na volta, parou o caminhão de bombeiros de Concórdia, como todo mundo é curioso, tentando ver, saber como funciona, vira e mexe, e chegou-se à conclusão de que Arabutã pode ter corpo de bombeiros. Isso foi lá em 1988, ainda final do ano. E troca de ideias, reuniões, na época era uma reunião por noite e três por dia. Então, no dia 12 de janeiro do ano seguinte, 1989, formou-se a primeira comissão, laurou-se a primeira ata, dando assim o dia 12 de janeiro de 1989 como a data de fundação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Arabutã. Hoje ele é conhecido como Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Arabutã. O nome de fantasia é Bombeiros Voluntários de Arabutã. Lembrando que, naquela época, o Júlio César Mousselin, que era repórter da Rádio Aliança, Rádio Rural, enfim, ele também era presidente do Corpo de Bombeiros de Concórdia, se não me falha a memória, ele foi um idealizador, ele foi um que batalhou muito juntamente com o Anselmo Beckmann para que a gente fundasse um Corpo de Bombeiros. E tornou-se viável, tanto é que hoje são 28 anos, está de pé ainda. Primeiramente, o primeiro objetivo, isso até hoje a gente não consegue tirar da cabeça de ninguém, mas todos nós pensamos isso. Tu vê o bombeiro, tu pensa em fogo. Na época, o nosso objetivo era o combate a incêndio. Única e exclusivamente o combate a incêndio. Primeiros socorros, acidentes de trânsito, eu não sei se não aconteciam acidentes ou a gente não... Mas eu penso que era muito pouco. O que mais dava era aquelas queimadas. Antes da noite era praxe chamar o bombeiro para apagar fogo. E muito paiolo queimava, não sei por quê, mas na época queimava. Então, o nosso objetivo principal na época era combate a incêndio. E tanto é que o primeiro, a primeira viatura que foi adquirida foi um caminhão Chevrolet 1962. Ele era um ano mais novo que eu. e esse foi o nosso primeiro, a nossa primeira viatura. Queixo duro, caixa seca e... Mas antes disso, a primeira ideia de combate a incêndio foi adquirir uma pipa. Uma pipa enorme, né? Que ocorresse um incêndio, chamasse o bombeiro, qualquer carro que estivesse disponível, um jipe, picape, rural, né? Engatasse aquela pipa e vamos embora. Vamos ao combate a incêndio. Mas essa foi a primeira ideia. A outra ideia, isso já foi na terceira, quarta reunião, no terceiro, quarto dia depois, né? Em Santo Antônio estava à venda uma F-350. Hoje seria uma F-4000, né? Então, vamos comprar aquela F-350 e vamos botar aquela pipa em cima. Já estávamos melhorando, né? Já estávamos progredindo. Só que aí, eu não fiz parte, isso foi antes de... Uma foi antes de eu nascer, que foi a construção do hospital. E outra foi a construção do clube 25 de julho. Outras coisas aqui em Arabutã que foram construídas dessa forma, é um saco de milho, um saco de soja, um dia de serviço, outros contribuíram com o dinheiro. Chegou-se a ideia de que, se alguém doar um saco de milho, um saco de soja, outros doaram suíno, ou venderam aquele produto e destinaram o dinheiro pro bombeiro, aí sim, chegou-se, então, vamos comprar um caminhão. Aí veio aquele Chevrolet 62, que foi uma baita de uma autoescola. Caixa seca, queixo duro, pra qualquer um, né? Não era dirigível. Mas enfim, esse caminhão foi equipado e ele esteve na central até sete, oito anos atrás, em funcionamento, ainda mais um caminhão fora dos padrões, fora de linha, etc. Depois fomos modernizando e adquirindo outros veículos, sempre na base da ajuda da comunidade. O primeiro grupo de bombeiros voluntários formou-se em 1993. Nós iniciamos os treinamentos em 89. E naquela época era combate a incêndio. Era todo saldo, ou todo domingo do Bahia, combate a incêndio, combate a incêndio. Enfim. Até enjoar. Nós só se formamos quatro anos depois e daquele grupo de 14 voluntários tem eu e Humberto Laux. O pai do vereador Filipe, né? Deixou herdeiros na central. Aí, a partir de 94, iniciou-se a construção da sede própria. Essa sede própria também foi construída na base das doações. Doação de milho, soja, dia de serviço, dinheiro, cimento, ferro, areia, brita, o que cada um podia doar na época. Até hoje. Se a gente faz, às vezes, uma campanha em prol da comunidade, eu sei que a comunidade, ela apoia, ela ajuda. Para construir, foi fácil. O difícil é manter. A experiência que a gente tem nas nossas próprias, própria propriedade, na própria casa. Construir é fácil, manter é difícil. Tanto é que hoje, para nós mantermos o bombeiro funcionando, e por lei, por lei, nós temos que ter quatro bombeiros efetivos ou quatro bombeiros contratados via carteira de trabalho. Se os senhores têm algum conhecimento do quanto é o custo de um funcionário com carteira de trabalho assinado, só registrado com o valor mínimo, salário mínimo, ultrapassa os 1.500 reais. E o salário base para um bombeiro é de 1.600 reais. Fora, periculosidade, seguro, 13º, férias e outros direitos que ele tem. E nós estamos defasados. Esse pessoal que está, que é contratado, que está trabalhando lá em cima, ele trabalha mais por amor à camisa do que profissão. Mas tudo tem conserto. Essas dificuldades, hoje a diretoria também está desempenhando ao máximo, e nós temos umas metas para esse ano. A primeira, e os próximos dias nós vamos iniciar, é a contribuição na fatura de luz. Se a gente pegar o número de contribuintes na fatura de luz, aliás, o número de faturas de luz que nós temos no nosso município, se não me falha a memória, são 1.300 e alguma coisa. Se apenas 1.000 contribuíssem, de livre e espontânea vontade, sem a gente, e não podemos impor valores, mas podemos sugerir valores. Se cada um, se cada residência contribuísse com pelo menos 10 reais mensais, teríamos 10 mil reais. com 10 mil reais por mês, nós poderíamos colocar em dia o salário do bombeiro e não só colocar 4 bombeiros. Aumentar o número de viaturas e fazer um trabalho bem mais amplo. Porque hoje, além do bombeiro, está fazendo alguns trabalhos que não seriam obrigação do bombeiro, transportes de pessoas que não necessitam de maca ou de ambulância, afirir a pressão arterial em residências, às vezes o bombeiro é chamado, vai lá medir a pressão, está normal. Pois é, o senhor quer ir até o hospital? Não, está normal, está normal. Pronto. Não seria a nossa função, mas poderíamos fazer um trabalho bem mais amplo. Tanto é que o nosso grupo de bombeiros, nós temos hoje gente que é requisitada por equipes médicas, às vezes até por clínicas onde são levados os pacientes para prestar um auxílio. Nós temos gente gabaritada, formada em grau superior na área de enfermagem, na área de APH, na área de primeiros socorros, enfim. E todo o grupamento tem ensino médio completo. A metade, se não me engano, um pouquinho mais que a metade, tem grau superior. Então, temos esse ponto positivo, esse ponto a favor. Uma outra situação que talvez poucos recordam, mas a gente só se lembra dessas duas entidades quando realmente precisamos. São duas associações em Arabutã que têm plantão 24 horas, excluindo a polícia militar. É o hospital e o bombeiro. Na hora do aperto, na hora da emergência, são essas duas associações que nós nos lembramos. E as menos favorecidas. Tanto é que, para se formar uma diretoria, a diretoria do bombeiro são 14 membros. Desses 14 membros, para nós conseguir formar uma diretoria, nós tivemos que sapatear bonito. E desses 14, sete são bombeiros. O que, na verdade, não é que não pode e não deve. Mas sete membros da diretoria são bombeiros. Os outros sete são da comunidade. Quando deveria ser 14 membros da comunidade. Que o bombeiro fizesse só o trabalho dele de bombeiro. Mas aí, do bombeiro, tem gente na diretoria, na tesouraria, no conselho fiscal. Pena. Mas... E essas duas associações, lembrando do hospital também, eu não recordo até hoje se houve disputa de duas chapas para concorrer ao cargo. Eu sei de igreja, eu sei de paróquia, eu sei de clube, eu sei de escola. Mas lá no bombeiro, até hoje, não tivemos chapa de oposição. Não sei porque a coisa está boa, está funcionando. Dizem que quando a coisa está funcionando, para que se preocupar? Está funcionando, para que ir lá? Mas é o errado. Essas duas associações são as que mais a comunidade precisa, temos que manter. Da nossa parte, eu tenho certeza que o grupo que está, no momento, sob meu comando, eles vão até o fim. Só que o difícil vai ser manter as viaturas andando, as viaturas rodando. e daí nós temos como meta aumentar consideravelmente a contribuição na fatura de luz. Não adianta nós ficar na porta da prefeitura, no governo do estado. A prefeitura nos repassa o valor de R$ 7.200,00 mensais. Desses R$ 7.200,00, nós temos que tirar combustível, a manutenção, outras despesas internas lá, telefone, luz, pipoca, azeite, sal. Então, praticamente não sobra nada. e não podemos só ficar brigando, né, para a prefeitura ou o estado nos manter. Eu acho que a comunidade é a maior beneficiada. Seria interessante, a partir do momento, essa semana aqui não, porque nós temos um evento no sábado, inclusive o pessoal aqui tem ficha para vender, né, quem quiser participar do baile tem ficha para vender. Depois desse evento, nós vamos partir para a contribuição na fatura de luz. É livre, é despontânea vontade. Agora, nós temos que colocar a comunidade de que, sem o bombeiro, tudo bem, funcionou anos atrás sem bombeiro, só que, se dias atrás os senhores tivessem visto o trabalho que foi feito depois da ponte no acidente, teve gente que não sabia que o bombeiro sabia fazer isso, e muitos não sabiam que nós tínhamos esses equipamentos. Então, foi feito um trabalho, um belíssimo trabalho, que dá para comparar com grandes corporações de grandes cidades. Uma outra meta que nós temos que fazer esse ano é uma reforma dentro da central lá de bombeiro. Ela foi construída há 20 anos atrás, e de lá para cá só foi tirado algumas portas e nada mais. Ela precisa de pintura e as bombeiras, elas precisam um pouco de privacidade. Nós temos que fazer para ela um alojamento um pouquinho mais privativo, porque hoje o alojamento dela está entulhado de equipamentos e um banheiro feminino. Então, tem um banheiro lá, mas ele é unissex, mas nem tanto. No mais, a gente quer agradecer a oportunidade e garantir aos senhores, à comunidade, de que, enquanto nós estivermos de pé, o nosso trabalho será feito. Obrigado. Só um pouquinho, então, comandante, acho que nesse momento abriu para algum questionamento, algum vereador queira se manifestar, não sei, a nossa vereadora Gladys tem alguma coisa a colocar, já que foi a proponente do convite. Gostaria de agradecer também as palavras do comandante, em nome dele, agradecer toda a corporação, diretoria, a gente vivencia isso no dia a dia, a gente sofre junto, vê as dificuldades quando a família faz parte disso. Então, assim, em nome meu e demais vereadores, também quero agradecer por esse trabalho brilhante que vocês têm feito. E sei realmente das dificuldades que vocês têm e passam. Obrigada. A gente tem uma palavra. A palavra do ador Marinho. Boa noite a todos. O comandante Gerson. O comandante Gerson. O Almélio, o comandante da corporação, e os bombeiros presentes a todos, e aqueles que assistem nossas casas. Igualmente, o Almélio, ele usava trazer o resgate dos bombeiros de Arbutana. Como surgiu a história, acho que muita gente não sabe como surgiu a história dos bombeiros de Arbutana. Então, a gente ouve falar dos bombeiros, mas como surgiu, que época foi, como está a situação. Então, meus parabéns, e parabéns ao trabalho dos bombeiros em todo. Continua. Parava livre. O vereador Filipe. Quero cumprimentar o comandante Amélio, já é um patrimônio da instituição, fui seu aluno, fui bombeiro, já fui presidente, e já saí e o senhor ainda continua. Eu admiro o teu trabalho, Amélio, e quero parabenizá-lo pela... Acho que é por causa de pessoas como você que conseguimos ter. Em teu nome, quero cumprimentar os demais bombeiros, quero cumprimentar também o Marcelo e a Xana, que são membros da diretoria, que estão ouvindo os teus relatos aqui. Passou um filme também na minha cabeça. Eu por dez anos convivi com essa equipe. Eu fui bombeiro voluntário, e depois fui presidente e membro da diretoria. Percorremos praticamente todo o estado, representando a nossa corporação, e tínhamos orgulho de dizer que num estado onde mais de 50% dos municípios são desassistidos de qualquer atendimento de bombeiro, nós fomos o primeiro distrito do Brasil a contar com bombeiro voluntário. Isso só é possível porque teve iniciativa da população. Teve iniciativas aqui na região, Itá é um exemplo, que dinheiro não seria problema. Tem a barragem, tem o município arrecada o dobro do que nós arrecadamos, mas não conseguiram, porque faltou alguma coisa, a iniciativa da população que aqui teve lá no passado. As dificuldades são imensas, sempre foram, mas pode completar, melhor, acho que conseguimos evoluir bastante nos últimos anos, em questão de equipamentos de atendimentos, começou lá no combate, e hoje se faz praticamente um atendimento de pronto-socorro. tem uma equipe especializada, tem equipamentos. Eu quero deixar para vocês aqui um pedido em seu nome, leve para o presidente Gerson também, que aqui nós somos representados por quatro partidos políticos de Arabutã. Eu, nós no passado, através de, foi a bancada aqui do PMDB, que sugeriu subvenção social para aquisição de uma ambulância, e depois, no valor de 50 mil reais, no ano de 2011. Depois, no ano de 2013, foi conseguido 20 mil reais, também de subvenção para aquisição de uma montana. Então, eu quero que vocês tragam para essa casa, eu gostaria de deixar o pedido aqui, uma prioridade que vocês têm para nós ver aqui, dentro desses quatro partidos políticos, o que nós podemos fazer. A ambulância já está com cinco anos de uso, daqui a pouco vai precisar rever, e às vezes subvenção, emendas, elas demoram. Eu acredito, mudou bastante a legislação, mas como a corporação é utilidade pública estadual, eu acredito que ainda ela consiga captar recursos do Estado. Então, vejam uma prioridade aqui, para depois nós podermos estar discutindo aqui no grupo dos vereadores. Obrigado, e eu quero aproveitar também e parabenizar pela passagem do Dia do Bombeiro, que foi no último dia 2 de julho. Continua. Palavra livre, quem quiser. Vereadora Isolde. Parabenizar, então, em primeiro lugar, pelo dia da passagem do Dia dos Bombeiros, e também pela participação nessa sessão. E parabenizar, inclusive, comandante, a boa equipe, que eu vejo que muitos dos que me socorreram, alguns estão aqui e alguns não, que eu já precisei dos bombeiros. Tudo bem que não fui eu que chamei, mas os outros chamaram. e dizer assim que, como nós já falamos no passado, ex-presidente Núcio, que os bombeiros não podem, não podem morrer em Arabutã. Tem que permanecer. Como o Felipe já colocou algumas situações, que é uma coisa que nós podemos se orgulhar pelos nossos bombeiros que nós temos. não adianta muitas vezes dinheiro, investimento e tudo, ter de tudo um pouco e bom demais, quando os que fazem o serviço não se dedicam de coração. E dizer assim que então são sete mil e pouco que o município repassa, é para custeio isso também, comandante. Então, desses sete mil e pouco, tem uns mil e duzentos, mil e quinhentos por mês, talvez eu não recordo bem certo como é que foi o acerto do deputado Valdir Colato. Aqui, desses sete mil e duzentos, é cinco e seiscentos folha, oitocentos para combustível e o resto é manutenção. Sim, desse convênio que o município repassa, tem o valor de vinte mil durante o ano de 2017, que é do Valdir Colato. São duas parcelas que viram em novembro e dezembro. Sim, porque não pode ser passado de outra forma, só desta forma. Mas dizer assim que é preciso continuar. Eu já tive dois filhos na incorporação dos bombeiros, o Júlio César, que foi talvez um dos, não um dos primeiros pela idade, mas ele foi um voluntário, e a Joana, que também foi bombeira voluntária. E dizer assim que toda vez que tinha alguma ocorrência, alguma coisa, como a vereadora Gladys já colocou, a família vive junto e se preocupa junto. Então, é importante que tenha continuidade esse trabalho, e dizer, como o vereador Felipe disse, nós estamos aqui para ajudar no que for possível para essa incorporação estar dando continuidade aos seus trabalhos, porque a nossa população precisa desses serviços e nós vamos estar aqui ajudando no que for preciso. Obrigada. Agradecer as palavras do vereador Isolde. Continua a palavra livre com a palavra do vereador Hélio. Também gostaria de experimentar os bombeiros e as bombeiras, também que fazem parte dessa família, o comandante Amélio, nosso amigo, o maieiro lá de Linha Guaraipa, antigamente nós era colega de bola. Eu acho que o bombeiro é assim. Tomara que a gente nunca precisa, mas nunca, em nenhum momento, a gente está livre disso. Então, com certeza, eu vejo assim que os nossos bombeiros ainda é um exemplo, que é de muitos municípios maiores. Eu vejo assim que eles são ágiles, são rápidos e sempre dispostos a hora que precisar. Eu acho que hoje eles estão fazendo além do que eles deveriam fazer. porque alguma vez que eu vou para a Concórdia, os bombeiros transportam pessoas, pegam pessoas, fazem parte. Eu até penso assim, Amélio, eu estava lendo lá com 800 reais de combustível. O que é que se faz com 800 reais de combustível? Impossível manter daquele jeito. Então, tem que se rever realmente isso e fazer um trabalho comunitário. Estou plenamente entendendo como é a situação, nas faturas de luz. Muita gente talvez não contribui, mas é 10 reais, mas vejo assim que é pouco mais de uma cerveja. E vejo para os bombeiros o importante que fazem isso, durante o mês e durante o ano. Porque com certeza eles não vão gastar nada, o que não é necessário. Então, são pessoas que só merecem o nosso agradecimento e dizer assim, que nem o Felipe falou a Isolde, o que depende de nós, da nossa parte, com certeza nós estaremos discutindo e ajudando em todas as horas, para que realmente essas pessoas não tenham serviço em Arabutam, mas que permanecem e que fiquem cada dia mais forte. Um exemplo disso foi a janta que foi feita em Nova Estrela. Eu estive lá. Você vê que as pessoas realmente, eu acho que vocês vão ter um sucesso visitando as pessoas nas faturas de luz, eu acho que 90% vai contribuir. Porque a gente via lá em Nova Estrela, esse dia de noite naquela chanta, que realmente as pessoas participaram, se esforçaram e foi um sucesso. Então é assim realmente que tem que ser e tem que continuar sendo. Que realmente essas pessoas que estão hoje na frente, praticamente se tem aquela palavra voluntária, que são pessoas que realmente merecem o nosso agradecimento e dizer a eles parabéns pelo seu dia que teve este dia e muito sucesso a vocês, o dia que precisar, nós tomamos a porta aberta. Agradecer as palavras do vereador Elio. Continua a palavra livre com a palavra do vereador Núcio. Eu quero ali agradecer aos bombeiros, o dia do bombeiro, né? Como eu já fui presidente, deu uma passagem na corporação, a gente teve um contato, né? O Marcelo, que é a vice, a Chana, que faz parte da corporação, que nem o Amélio antes explicou, como é difícil a gente conseguir juntar uma diretoria, né? Várias e várias reuniões de noite, muitas vezes o pessoal não quer participar. Eu acho que nós, como vereadores, como o Felipe e a Isolde, todos falamos, nós também temos que fazer a nossa parte, né? Porque os bombeiros são muito importantes para o nosso município, né? No dia a dia. E eu também, que nem a Isolde falou, já precisei dos bombeiros, a minha mãe, que já foi, né? A gente precisou. E assim, as pessoas, todas do nosso município, tem que dar um olhar especial para a nossa corporação, como hospital e como bombeiro, como a Amélia colocou. A gente tem que tentar explicar para a população a necessidade dessas duas entidades para o nosso município, né? E assim, ó, e também parabenizar os profissionais. Eu sempre digo, bombeiro nosso é profissional. No dia a dia, pelo serviço prestado para a nossa comunidade. A gente agradece muito, né? E quero também dizer, convidar a todos para participar do evento de sábado, né, Amélia? Que é muito importante para arrecadar recursos. A gente também já passou por isso, né? É uma oportunidade pessoal que escuta nas suas casas. E nós também ajudar, né? Para dar um grande evento para o nosso município. Quero parabenizar de novo a corporação, ao comandante Amélia, pelas boas explicações. Seria isso. Obrigado. Obrigado. e eu vou simplesmente dizer para vocês o seguinte. Que sei do trabalho que vocês prestam pela coragem, pelo esforço e, acima de tudo, tudo dentro de um limite. Tudo há limitações. Vocês, às vezes, pensam em fazer mais, mas têm as suas limitações, que são as condições financeiras hoje também. e tenho certeza que a maioria da nossa população sabe do trabalho que é muito importante, mas talvez aquelas pessoas que nunca precisaram do Corpo de Bombeiros não sabem a conduta, enfim, a função de um bombeiro. Como é bom quando você está numa hora difícil, se confronta com situações ruins perante uma família, perante membros, parentes, enfim, a toda a comunidade, como tem alguém para amparar ali, como é bom isso, certo? Desde já, peço que a população, como o comandante falou, que vão proceder essa essa contribuição no Norocibo de Luz, que enganje, que realmente que todos contribuem para quê? Cada dia que passa, nossa corporação venha se fortalecer cada vez mais. E tenho a certeza que nem todos, todas as pessoas têm esse perfil de São Bombeiro dentro de uma comunidade do município. Quero que Deus proteja muito vocês, que quando vocês vão amparar um acidente, enfim, qualquer ocorrência, que a proteção divina sempre protege vocês também. E esta casa, falo como presidente, mas eu tenho toda certeza que jamais vai faltar o apoio de todos nossos colegas vereadores para que possamos contribuir com a corporação para cada vez mais venha fortalecer e conseguir desenvolver um bom trabalho com seriedade. E tendo esses dois perfis, eu tenho certeza que a população também vai contribuir cada vez mais para que vocês consigam fazer um bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Só para concluir aqui, me passou antes. O número de atendimentos em 2015, 371. Em 2016, 582. E até junho desse ano, 2017, até agora são 281. E no ano passado, em horas voluntárias, 7.366 horas. Então, é atendimento. Não é só APH, não é só atendimento pré-hospitalar. É lavagem de rua, derrubada de árvores, tirar o passarinho de cima do poste. Enfim, prestação de serviços. Obrigado. Estou à disposição. Então, agradecer a presença dos bombeiros voluntários da Erebutão. E dando sequência da sessão, passo a sessão para o grande expediente. Está livre a palavra para o vereador ou vereadora que queira se pronunciar por até dez minutos. Com a palavra, vereador Helio. Saúdo ao presidente Scherson, secretária Isolde, Cláudio, vice-presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa. mais uma vez, de uma forma especial. São Marcelo, que está aí. A corporação de bombeiros que já foram cidadas. Obrigado por ter vindo aqui essa noite. Esperamos que vocês venham mais vezes, que com certeza vão levar algum recado aqui dessa casa. E também ao povo que nos assiste. Eu gostaria, na noite de hoje, de pronunciar um pouco em cima da minha área fundamental, da minha, infelizmente, faculdade que eu aprendi, que foi a agricultura. Lamentavelmente, a gente não teve nenhuma chance para estudar os anos atrás. Então, nós tivemos que optar em ser agricultor, ser produtor de milho, soínos e leite. Senhores e senhoras, eu vejo a situação muito séria na nossa agricultura. Cada momento que passa, eu me preocupo mais, porque hoje, talvez todos vocês conheçam a agricultura, mas que trabalha fundamental nela. Que nem eu, eles sentem realmente o que é manter uma propriedade, o que é manter, manter, sem manter na agricultura. O suíno, teve uma queda nos últimos dias. A carne, faz mais que um ano, que está no mesmo preço. Para nós, só que nos mercados, todo dia, a coagem mexe e aumenta. o leite, previsto mais uma queda de 4 centavos esse mês. Então, eu não sei mais como é que nós vamos considerar somente um ano atrás e hoje. para vocês terem uma ideia, eu fiz um cálculo essa semana por cima. Mais ou menos, um hectare de milho, hoje, para você produzir ele, ele custa em torno de 2.775 reais. Veja, senhores e senhoras, hoje, o preço do milho é 23 reais. quando você leva, vamos dizer, aqui na nossa região, praticamente, a copéria que compra, você recebe com desconto em torno de 17 reais o saco de 18. Eu não sei o que vai acontecer esse ano. No último ano, nós tivemos uma safra farta, boa. Mas, o atubo esteve em torno de 60 e poucos reais o saco, eu comprei ele. A orreia, menos de 60. Hoje, o atubo está 84 reais o saco, 87, 84, por aí. A orreia, em torno de 70 reais o saco. Uma saca de semente de milho, depende da variedade até 800 reais. De 500 a 800 reais. Então, eu fiz um cálculo por cima. Tu gastaria 2.775 reais para tu plantar, para tu colher, o atubo, a orreia, ermicida, e eu contei 4 horas de máquina. Que não é possível isso. Então, se o pessoal, o que eu escuto muito no nosso interior, analisar essa conta que eu tenho aqui, com certeza, não vamos plantar milho. Com certeza, não vamos plantar. Como é que nós, como é que nós vamos produzir ainda, se o ano passado, nessa época, o milho estava 43 reais. e hoje está 23. O milho atubo estava 60 e hoje está 87. O leite está menos do que estava um ano atrás. Onde é que estava sal mineral um ano atrás? Onde é que estavam as outras coisas? Então, realmente, o nosso município é essencialmente agrícola. praticamente 80% da agricultura que vem a arrecadação. Mas se continuar assim, nós vamos diminuir 30, 40% de agricultores nos próximos dois anos no nosso município. Isso eu aposto para vocês. Podem fazer o cálculo que isso vai acontecer. que as pessoas não conseguem mais manter a propriedade. Não é só comprar ração e insumos. Você tem que manter maquinário. Você não consegue mais manter maquinário. Tratores, equipamentos, material de ordem, resfriador, bomba de água. As pessoas não conseguem mais se manter. Vocês podem ter certeza que é uma matemática bem simples que eu fiz aqui. Talvez ninguém de vocês sentou ainda e pensou e comparou essa situação. Hoje o hectare de milho pode dar 150 sacos, pode dar até mais. Mas tem que ser plantado em uma alta tecnologia, tem que ser uma semente de qualidade. Então isso daria 2.700, 2.800 reais. Isso é o gasto dele. E a mão de obra? Quem que trabalha de graça? Somente nós ainda, as agriculturas. Então, eu espero que essa situação se reverte até, eu acho que eu vou naquele encontro de sexta-feira lá em Pumirim, já gravei, já anotei na minha agenda ali. E esses números, eu quero colocar, até o deputado Colato, que deve estar presente, mais algumas pessoas da agricultura, que se ninguém fizer nada pela agricultura, infelizmente, nós temos que abandoná-la. Eu esses dias falei que eu ia pôr a minha propriedade à venda. Eu vou pôr. Eu nasci lá, eu falei que eu sempre ia permanecer lá, não estou legislando em casa próprio, mas eu não consigo mais manter. Eu tenho que, tenho que tirar dinheiro de qualquer forma para conseguir ainda manter. Se continuar assim, nós podemos fechar as portas e o leite provavelmente vem a um real ainda, até novembro tem queda. Então, não sei o que nós vamos fazer. As agroempresas, as agroindústrias, pagam ainda para o produtor o que eles querem, para dizer a verdade. O agricultor é um escravo, meia-noite vai ter que levantar, vai ter que fazer fogo nos chigueiros, nos aviários, e depois chega lá, o resultado é péssimo, porque a conversão foi alta, porque, muitas vezes, meditação em ruim. Então, eles provocam o lote ruim, a conversão alta, e nós temos que pagar. Então, se isso não mudar, eu quero que vocês pensem um pouco, senhores vereadores, que nós temos que procurar recurso, nós temos que procurar incentivo para a agricultura, caso contrário, a agricultura vai quebrar. Esse é o pronunciamento dessa noite. Obrigado, senhores. Agradecer as palavras do vereador Hélio. Acho que o vereador foi feliz nas suas colocações aqui hoje à noite, vereador. Quando a gente para e põe na ponta da caneta, se levanta dados, a gente se impressiona e dá vontade realmente de se revoltar, quem está nessa atividade. E sabendo que quem sustenta esse país é o nosso agronegócio. Então, a preocupação, sim, eu acho que foi... É válido, Aleix. Está de parabéns. E as autoridades competentes, eu acho que, dentro do possível, e o mais rápido possível, tem que se fazer alguma coisa assim para esse país não sofrer um colapso dentro do agronegócio. O que vai sofrer depois não é só... São todos os setores. Cidade, enfim, que vai ser prejudicado também as pessoas do meio urbano também. Continua a palavra livre. Uma palavra do vereador Felipe. Cumprimentar a presidente Gerson, vice-presidente Gladys, secretária Isolde, colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa. Mais uma vez, cumprimento os bombeiros e membros da diretoria que aqui se fazem presente na noite de hoje. Cumprimentar também quem nos assiste pela página da internet. Leixo quer te parabenizar pela colocação. É uma preocupação muito importante e muito agravante para a nossa realidade também, pois nosso município hoje está com os ovos todos dentro de um sexto. 95% do nosso movimento econômico vem da agricultura. Silvio tem que levar essa preocupação do Leixo para o governo. A agricultura tem que se preocupar, tem que monitorar esses números e tem que, num conjunto, buscar uma solução. pois quando a crise afeta, esse setor afeta todo o nosso município em cheio, pois somos completamente dependentes dessa atividade. Presidente, senhores vereadores têm acompanhado nos últimos dias as manifestações de lideranças do nosso estado sobre o abandono que está o oeste do estado. O presidente da Fiesc, Glauco Corte, na última semana manifestou que o oeste está de lado. O Ratinho, apresentador do SBT, esteve no extremo oeste no início do mês passado também e lamentou, chamou a atenção do governador, principalmente as rodovias. Ele vê lá fora um estado de padrão europeu, mas quando chega aqui ele se depara que está no Brasil mesmo, está com grandes problemas. Principalmente com rodovias. O estado tem feito muito pouco, tem olhado muito pouco para esse setor nos últimos anos. Vemos muito pouco investimento, apenas obras que foram iniciadas e não vemos nada de novo. Eu quero aqui pedir o apoio para um projeto que o deputado Cobalchini está apresentando na Assembleia Legislativa que é destinar 10% do IPVA arrecadado para manutenção de rodovias. O qual deveria ser total, porque o IPVA é imposto sobre a propriedade de veículos automotores e não tem destinação nenhuma para essa finalidade. O estado arrecadou em 2016 1 trilhão 490 milhões 542 mil. 50% pertence aos municípios, mas 745 milhões pertencem ao estado. Então, quase 75 milhões seriam destinados. Não é muito para a nossa necessidade, mas já seria alguma coisa. Eu não sei se o deputado vai ter êxito, porque a Constituição define que os impostos têm que ter investimento em saúde e em educação e aí sobraria pouco. Mas eu quero que o senhor envie um ofício parabenizando o deputado pela iniciativa e dando total apoio, porque é uma necessidade. Hoje se vê muito pouco investimento nas rodovias e seria uma forma de incrementar e de melhorar para nós ter pelo menos essa garantia de investimento no ano. em discussão, então, conforme a solicitação do vereador Filipe, um vídeo-oficio. Não havendo discussão, passamos a votação. O vereador estiver a favor, permaneça como está. Está aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Obrigado, presidente. Agradecer as palavras do vereador Filipe. Continua a palavra livre. Um grande expediente. Não havendo mais nada para se tratar, dou por encerrada a presente sessão e convido os colegas vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 13 de setembro, quinta-feira, neste mesmo local e horário. Obrigado a todos.